Fala galerinha de cowboy perfumado, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera, e hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo aí de unboxing aqui da nova parceria do canal, que é da Madame S Cosmetics, viu? Se você quiser saber o que foi que eu recebi aí dessa empresa que tá começando no mercado aí com perfumes aí de qualidade, fica comigo aí, mas só depois da vinheta. Fala galera, beleza? Espero que sim, viu? Bom, como vocês já sabem, né, nova parceria do canal aqui, da Madame S Cosmetics, aí da querida Suelen, viu? É, da cidade de Jundiaí, né, estado de São Paulo aí, eu vou deixar pra vocês aqui o link do unboxing, do primeiro unboxing, né, de primeiros recebidos aí pra estar conhecendo a empresa, e ela gentilmente me enviou mais algumas fragrâncias pra eu estar conhecendo também e gradativamente trazendo pro canal, né, fazendo resenhas, levar também pro Instagram, viu? Então, ela me mandou nessa caixinha aqui, ó, muito bem embalada, ok? E vamos, né, sem mais delongas, abrir essa caixinha aqui e ver o que que tem aqui dentro, porque coisa boa eu sei que tem, viu? Desde já, muito obrigada pela parceria, viu Suelen? Gente, eu vou deixar pra vocês um box aí de informação, tudo certinho aí, as informações aí da empresa, o Instagram, até mesmo WhatsApp, viu? E também aí o link da lojinha da empresa na Shopee. Shopee tá sendo assim top, porque, né, cupom de frete grátis, quem que não quer, né? Então a gente conhece fragrâncias aí e ainda tem aí frete grátis, viu? Então, sinta-se à vontade pra conhecer. Bom, galera, ó, já está aqui, como sempre, veio muito bem embalado, viu? E a empresa tem deles aí, de 10ml, viu? Até mesmo 50 e 100ml. Então, assim, se você não quer dar um blind, né, no de 50, no de 100, conheça aí o de 10, porque tá com preço excelente na Shopee. E a empresa também trabalha aí com perfumes autorais, viu? Então, conheça aí também, né, o portfólio da empresa aí no link aí da Shopee, viu, galera? Aqui, hum, que cheiroso, my beauty tool. Eu acho que isso aqui é o Mimo, né, que ela me enviou. Muito obrigada, viu, Su? Eu acho que isso aqui é uma esponjinha, gente. O que é isso aqui? Eu acho que é de fazer massagem, gente. Eu não sei o que é, viu? Ah, tá. Colocar água aqui. Bom, eu vou ver certinho, né? Eu acho que vou colocar água aqui. Tipo de massagem no rosto, esfoliar o rosto, alguma coisa assim. Gostei, né? Coisa fina demais, né? Então, a Sueli também manda brindes, viu, galera? Eu não estava esperando por isso, viu, Su? Obrigada mais uma vez, viu, querida? Aí, ó, já veio um brinde, né? Conheçam aí os perfumes, né? Leva uns brindes também. Quem não gosta de brinde, né? Ah, esse aqui é um óleo corporal, galera, ó. Óleo corporal de camomila. Eu pedi esse óleo corporal aqui, ó. Porque pra dormir, passa esse óleo corporal aqui, ó. Nossa, dorme igual um neném. Ai, que delícia. Nossa, que delícia, galera. Ó, tá uma óleo corporal também aí da empresa, viu? Muito legal. Olha, obrigada. Eu achei até que fosse o frasco menor, Su. Arrasou mais uma vez, viu, querida? Nossa, muito gostoso. Ó, adoro esse aqui. Já não vou nem colocar no saquinho mais. Esse aqui eu já vou logo usar pra antes de dormir, né? Hoje foi meu primeiro dia de trabalho, inclusive. A gente fica um pouco cansada, né? Mas graças a Deus, né? Consegui um trampo aí, então não tem nada mais gostoso do que chegar em casa depois do dia de trabalho aí, né? O primeiro dia, né? E se deparar aí com recebidos, né não? Olha. Tá vendo essa sacolinha, ó? Uma da Ness Cosméticos. Gente, eu tô sentindo os perfumes daqui, o cheirinho gostoso daqui. Gente, ah, essa aqui ela me mandou uma gota milagrosa. Deixa eu ver o que é esse aqui. Tem a função de hidratar, amaciar e suavizar os pés ásperos. Olha que legal, galera. Ó, pra quem tá precisando aí, ó. E o pé também precisa de cuidados, né não? Então tem. Gota milagrosa. Legal. Obrigada, Su. Valeu, viu? Muito legal, gente. Gente, eu vou mostrar essa fofurinha aqui pra vocês de início, ó. Acho que veio alguma coisa, veio vazando aqui dentro. Mas tem um cheiro muito bom. Esse aqui, ó, tá vendo, ó? É uma japonesinha. Deixa eu tirar daqui de dentro pra vocês verem. Que é inspirada aqui no fême. Acho que é fêmea e alguma coisa da Hugo Boss. Viu? Tá bem cheiroso, viu? Eu não sei se é da japonesinha que tá vazando, mas acontece, viu? Você viu que veio bem embalado, né? Mesmo assim ainda corre o risco, né? Gente, é dele mesmo. Mas que cheiro gostoso. Nossa! Olha que gracinha. Que coisa mais... Ó, combinou com a minha blusa, né? Isso porque eu não esperava essa cor. Eu não lembro qual cor que eu havia pedido. Eu não sei se é uma japonesinha assim. Gente, olha que coisa mais linda. Um frasquinho em forma de japonesinha. Olha aqui o borrifador de perfume. Vou dar uma borrifada, né? Não sobrirá da nada. Borrifador, ó. Muito bom, viu? Gente, que gracinha. Esse aqui, ó, pra coleção também. Perfeito, né? Porque olha que coisa mais linda fazer esse tipo de coleção assim também. Gente, ela tem outras cores também. Tem várias outras aí. Ó, vou aí na Shopee dar um... Dar uma conhecida aí, viu? Nossa, gostoso. Ó, que ela coloca aqui, ó. No qual que ele foi inspirado. Bonitinho, né? Deixa eu deixar até pra fora a japonesinha. Ai, que belezinha, gente. Quem que não gosta dessas coisas fofas, né? Aí tem outros dois assim. São de 10ml, tá? Ah, japonesinha. Eu não sei. Eu acho... Gente, eu não tenho certeza. Eu acho que é de 30ml. Eu não tenho certeza, viu? Mas eu amei. Vamos ver esse aqui. Ah, esse aqui é inspirado no Bulgari. Eu não sei se é o feminino, galera. Não lembro. Acho que pelo naipe aqui é o feminino sim, viu? Olha que lindo, gente. Olha o mimo que ela coloca aqui no frasquinho. Tá vendo, ó? E é aqui no qual que ele foi inspirado, ó. Bulgari. Eu vou deixar depois pra vocês aí certinho a foto, né? Do original aí, viu? Porque nem eu também tô lembrando. Eu acredito que seja o feminino esse aqui. Vamos ver. Gente, ela tá indo pra 200 fragrâncias aí no portfólio, viu? Então, a empresa tá aí há alguns meses, mas tá vindo com tudo no mercado, viu? Nossa, já veio aqui o perfume. Ó. Nossa, aqui é cara... Assim, de pessoa fina. Eu não gosto muito desses termos, sabe? Porque, né? Perfume de rico é aquele que o rico compra e usa, né? Então, quer dizer que uma pessoa mais de baixa renda não vai querer usar um perfume aí que arremete a rico, claro, né? Deve. Caralho, Mauro, que é brabo. Porra! Esse aqui é chiquérrimo, hein? Vamos aqui ao último que ela me enviou também. Gente, olha que lindo. Esse aqui é inspirado no Creed. É, inspirado no Creed aqui. Agora, a ceguinha tá tentando ler qual que é, né? Porque mesmo com o Inglite com óculos, eu não tô conseguindo enxergar, né? A idade chegar nesse mesmo. É um Creed aqui, galera. Ó, eu vou deixar pra vocês aí depois, ó. A inspiração dele. Mas olha que lindo, ó. Ele já vem aqui com mimo, ó. Tipo de uma coroa. Porque Creed é tido como o... Tipo o King Aventus, sabe? O rei aí da... Da parada. Da perfumaria, né? Deixa eu... Não, aqui eu não borrifei. Esse tem uma saída mais, sei lá, levemente diferente aqui. Eu gostei. Porque eu gosto dessa parada diferentona, né? Hum, muito bom. Muito bom. Parece que ele tem um leve frutado aqui na saída, que arremete ao do King Aventus aí, né? Eu acho que é o King Aventus mesmo. Enfim, gostei pra caramba, viu? Gostei. Gostei dos três. Mas esse aqui já me ganhou de início. Contração Eau de Parfum, viu, galera? Tá vendo, ó? O óleo ali, ó. Que é uma concentração de óleos maior, tá? Muito legal! Su, você arrasou, mulher. Viu? Mais uma vez, muito obrigada pela confiança, viu? Dessa parceria aqui. Galera, vou estar fazendo testes, estudar pirâmide olfativa também, junto com os que eu recebi aqui, que eu já testei uns dois ali já, viu? E eu vou só agora começar até um tempo, né? Pra eu poder estar gravando vídeo pra vocês aqui por conta do meu trabalho, sabe? Com o meu trabalho que vai de manhã até mais a tardezinha. Eu chego em casa quase a noitezinha, né? A gente fica um pouco cansada, né? Como eu estou hoje, já foi o primeiro dia. Mas amém, né? Que eu consegui com... Que eu comecei a trabalhar. Então, assim... Então, em breve eu vou estar trazendo pra vocês, mas eu vou estar postando, obviamente, lá no meu Instagram. Fotos, alguns reels, né? Algum vídeo curta aí. Até mesmo usando como perfume do dia, que eu vou, né? Vou estar fazendo aí testes, né? E... Nossa, que delícia! Achei que até pro trabalho vai bem, sabe? É tão bonitinho, dá até dó de usar, né? Olha que coisa linda, galera. Olha o capricho. Olha o capricho, sabe? Pra enviar as fragrâncias. E também aí, você viu, né? A empresa tem aí parada até pra pé. Tem hidratante, viu? Tem vários produtos aí, ó. Tem o óleo corporal. E tá no preço top. Então, vocês fiquem à vontade pra entrar aí, né? No link da Shopping aí e conhecer. E também tem o Instagram da empresa. Entre em contato também com a Sueli. Qualquer dúvida, né? Conversa com ela. Ela te manda até os portfólios aí dos perfumes que ela já tem. Tanto inspirados quanto autorais, viu? E aos poucos, né? Eu vou estar trazendo pra vocês aqui. Viu, Su? Beijo no seu coração, viu? Obrigada. Parabéns aí pelo dom aí. Porque não é todo mundo que tem, né? Não é fácil. Obrigada. Amei o mimo também, viu? Gente, eu tô encantada. É bom demais, né? A gente chegar aí depois de um dia de trabalho aí cansativo, né? O primeiro dia. E deparar com essas preciosidades líquidas aqui, viu? Então, é isso aí, né? Vamos aí despedir com a japonesinha, né? A Red. Isso aqui vai se chamar Red, viu? Japonesinha Red. Pra combinar aqui, ó. Todo mundo de vermelho, viu? Enfim. Vamos despedir com a japonesinha aí, meu. Muito obrigada pra você que ficou até aqui, né? Fique à vontade pra conhecer a empresa Su. Mais uma vez, muito obrigada, viu? E se você não é inscrito, ó. Aquele manta. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, compartilha aí. Bora me ajudar nos dois mil inscritos. Que mesmo aí com pouco tempo, eu vou estar trazendo pra vocês aí novidades, resenhas, batalha de perfumes. Vou estar trazendo alguma coisa aí bem bacana pra vocês. E também live, viu? Vou começar a fazer live mais no final de semana, né? Que eu vou ter um pouco mais de tempo e até mesmo descanso aí, viu? Mas pra quem ficou até aqui, meu, muito obrigada, viu? Tamo junto é nóis sempre. Pra você que é inscrito aí, sempre deixa aí nos comentários, né? Um salve. Muito obrigada, viu? E é isso aí, galera. E, ó, fiquem com Deus e até a próxima, viu? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho